Oi pessoal, Raquel da Educação Canina, tô aqui na caminhada com as meninas, eu acabei de voltar de uma consulta e hoje eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre equipamento de treinamento mais uma vez, né? Eu acho que quanto mais eu atendo pessoas diferentes e trabalho com cães diferentes, eu vejo como faz tanta diferença, né? Você usar o equipamento certo e como realmente o equipamento de treinamento faz a diferença, principalmente pras famílias, né? Os donos de cachorro, as pessoas que querem poder curtir uma caminhada legal com os cães e eventualmente não conseguem porque o cachorro é muito difícil, o equipamento que ele usa normalmente não é o ideal, o cachorro puxa demais, enfim, é impressionante você ver a diferença, né? E a minha mensagem pra vocês é o seguinte, não precisa, se você tem um cachorro difícil, se você tem um problema mais grave ou mesmo um problema simples, se a gente estiver falando aí de cachorros agitados, cachorros que pulam nas pessoas, que eventualmente puxam demais na guia, não é um problema complexo. Se você simplesmente fizer uma mudança, né? De tentar tirar o preconceito de lado e usar equipamentos diferentes, como a Prancolor e a Incolor, você vai ver a diferença no mesmo dia, tá? As pessoas não precisam viver essa frustração de não conseguir caminhar com seus cachorros, de ter os cachorros andando na frente, de ter os cachorros sem sintonia nenhuma com você na guia, por conta de um preconceito simples em relação a tipos de equipamento que A, B, C, D, E falaram que não é legal. Não é assim, tá, gente? Claro, o equipamento de treinamento não faz nada sozinho, ele sempre precisa de alguém por trás pra que ele seja usado e aplicado do jeito certo, mas, cara, faz toda a diferença. Eu vejo todos os dias pessoas tendo dificuldade na rua pra andar com os cachorros, eu vejo o caos que é, muitas vezes, caminhar no bairro aqui mesmo. E hoje a consulta com a Valentina foi um exemplo muito legal disso, né? Apesar de eu já ter conhecido ela antes, há muito tempo atrás quando ela era mais novinha, diante de todos os problemas que ela estava tendo, ver ela fazer uma caminhada legal, hoje, no primeiro dia, em 10 minutos, com a orientação certa, com o equipamento certo, faz toda a diferença. Então, acho que tá aí a prova, né? Pra quem precisa ver esse tipo de coisa. Não é difícil, não é complicado de... Você só precisa usar do jeito certo. Da mesma maneira que você precisa usar do jeito certo qualquer outro equipamento, mas a habilidade de intervenção que a gente tem que ter faz toda a diferença. E se você não tem essa habilidade, você vai passar maus bocados com o seu cachorro na rua. Você vai sempre ter a mesma dificuldade e você não precisa passar por isso. Então, avalie, abram a mente de vocês em relação aos equipamentos de treinamento, cara. Eles podem, com certeza, salvar a vida de muitos cães aí. Salvar a vida que eu digo no sentido literal da coisa, né? E esses cachorros têm uma vida mais produtiva, mais inclusa com as famílias e por aí vai, tá? Mas é isso aí, pessoal. Acho que vale uma reflexão importante. Equipamento de treinamento, com certeza, faz toda a diferença, tá? Beijo das meninas. Beijo das meninas.